Se você perseverar, se você não desistir, se você permanecer aonde Deus te colocou, os teus inimigos irão desistir de você Porque a perseverança resiste ao tempo, o propósito resiste ao tempo, a graça de Deus existe ao tempo e dura para sempre Agora os inimigos tem prazos contados, quando você resiste ao tempo, saiba, os teus inimigos não irão resistir Eles irão embora um a um, porque os olhos, ou o que os olhos deles virem, vai cansá-los, porque é difícil bater em quem não desiste Ele continua no mesmo lugar, ele continua ouvindo a voz de Deus, ele continua cavando o poço, ele continua colocando a mão no arado, ele não vai embora Ele está de dia, de tarde, de noite, e é isso meu lindo É isso meu lindo Partido Legenda Adriana Zanotto